Canção Visionária é o primeiro álbum do cantor e instrumentista, Léo Brasil. Definido pelo artista como um trabalho lírico, político, metafísico, o disco conta com 12 composições inéditas e notável influência da música urbana universal. E é sobre esse lançamento que vamos falar agora. Léo, está aqui nas minhas mãos Canção Visionária, seu primeiro lançamento fonográfico e está aqui trazendo em primeira mão para o cult também. Me conta como é que foi produzir esse trabalho, como você chegou até esse lançamento, a escolha de repertório, a composição, quero saber tudo. Me conta. É uma lapidação durante a vida das composições e aí eu consegui aprovar na Lei Estadual de Científico à Cultura e aí eu fui juntando os músicos maravilhosos, o Marcílio Rosa que foi o diretor e aí a gente foi rearranjando as músicas, eu e o Marcílio Rosa, que é um guitarrista, violonista. E aí eu já fui direcionando para esse tema, Canção Visionária. Por quê? Porque eu quero com essas canções desconstruir essa história que muita gente fica às vezes com paranoia, negócio de fim do mundo e muita panfletagem sobre isso, dessa derrocada do ser humano. E eu falo, não. Essa canção já vem para falar do renascimento do sol dentro do ser humano, dessa refazenda de reconstruir, de romper com as barbáries. É tipo, eu acredito, num pássaro que voa além dos conflitos, das guerras do mundo. Essa canção é feita um pássaro que quer indicar o horizonte, o renascimento mesmo da história humana. Então você quer com o seu trabalho deixar uma contribuição para as pessoas também. Você não quer simplesmente fazer música. A sua música tem uma mensagem, tem um tema. Você quer tocar o seu público de alguma forma com aquilo que você percebe em relação ao mundo também. Isso. Falar dessas transformações que estão acontecendo na natureza, nas civilizações, nos países, na política, nessa coisa do desmoronar de determinadas políticas repressoras mesmo, que estão retrógradas há tantos anos, perseguindo e dificultando a vida das pessoas. Então é esse momento mesmo de retomada do ser humano, de luta pelos direitos. Então é um trabalho extremamente pessoal. Você colocou muito da sua essência, das suas crenças, da sua percepção de mundo com as suas composições. Porque são 12 canções autorais. Como é que foi esse processo de escolher essas canções, de saber qual casaria com esse tema peculiar que você escolheu? As canções vão permeando. Entre falar da cultura brasileira, falar dessa transformação de era, dessa era nova de mais conhecimento, de distribuição dos bens na terra. Então eu me inspirei muito no Calil Gibran, no Mahatma Gandhi, nas palavras de Mandela. Aí tem o Orlando Villas-Boas também aqui do Brasil, o Chico Xavier, o Chico Mendes. E pegando-se, por exemplo, os grandes mestres. Para mim é o Raul Seix, por exemplo, o Profeta da Canção. O Gilberto Gil também tem essa veia visionária de falar desse disco voador, que nós somos um povo universal, que a gente pode e deve lutar e transformar e melhorar esse mundo. Então, por exemplo, as canções do Gilberto Gil são fera, né? Do Caetano, Milton Nascimento. Então é como se fosse uma resposta. Você buscou nas suas referências, respostas em forma de música. Dessas canções desses mestres. E tudo em forma de música. Tudo em forma de música. Que você recebia ali como uma pergunta, você respondeu com mais música. É, isso mesmo. Realmente. Veio bem assim, cara, esse estímulo mesmo, de escutar aquilo tudo e receber. e falaram, agora vou tentar dar meu recado também. Por exemplo, eu cresci muito escutando o Renato Russo. Aquelas letras fantásticas, politizadas, conscientes, de instigando a juventude, as pessoas a tomarem postura. E o Cazuza também, né? Então, esses caras, para mim, foram os faróis mesmo. E você compôs para o trabalho específico ou você recorreu ao seu repertório, às coisas que você já tinha feito e selecionou essas canções? É, foi uma trajetória. Foi um amalgamar, assim, de ideias, de canções, que aí eu fui lapidando, que eu fui costurando, que eu fui recortando e fazendo o mosaico mesmo. Dessa bagagem de mais de 15 anos, como a gente já falou no bloco anterior, você pegou um bocado aí dessas histórias e fez canção visionária. E você que está em casa e quer ganhar um desse, porque esse aqui é meu, e o meu você já sabe que eu não compartilho, você pode ficar sossegado, porque tem promoção no Cult hoje, mais uma vez. É só mandar um e-mail para a gente no espaçocult.com.br e entrar também no Facebook e curtir a fanpage do Léo, Léo Brasil Canção Visionária, que você vai ganhar o seu aqui também. Estou esperando o seu e-mail, espaçocult.com.br e o Léo está esperando a sua curtida também no Léo Brasil Canção Visionária. Léo, CD saindo do forno e agora está em processo de divulgação? Me conta. Fizemos três shows, né? Fizemos um show no Isabela Hendricks, no Inimar de Paula, na Praça Romulo Paz, na frente do Inimar, e lá no Oi Futuro. Foi domingo retrasado. Aí com as participações maravilhosas do Pedro Moraes, da Michelle Andreazzi, do Renato Savassi, que é do Calyx também, esse rock progressivo, né? Pegando bem a veia do Getrotal e do Sagrado Coração da Terra, né? Que o Calyx tem bastante. Então eu chamei o Renato Savassi especificamente por causa disso também, desse trabalho dele espiritualista e politizado também. E essa canção que quer falar da iluminação do homem, né? Como a gente está sempre repetindo aqui. Então aí foi assim, cara. Aí foi uma galera maravilhosa, rabeca e saxofone, e muita percussão, bateria, mas tudo focado no rock. Que é a sua vertente principal. A gente vai conhecer mais no próximo bloco, porque Léo Brasil está hoje no cult para lançar canção visionária. Vamos para o intervalo, enquanto ele apresenta mais uma música do novo álbum. Não, saia daí! É de Aruandê, de Aruandá, rock das bandas dos ventos da mudança. É de Aruandê, salve Saravá, Chico de Holanda e as vozes do samba. De Aruandê, de Aruandá, rock das bandas dos ventos da mudança. Quem manda aqui, nesse terreiro, nunca foi o Lula, jamais o Obama. Quem manda aqui, quem manda é Mandela, Mahatma Gandhi e Dalai Lama. Quem manda aqui é Chico Xavier, o Candomblé, a Umbanda e a Pajelança. É de Aruandê, de Aruandá. Samba das bandas dos céus de Aruandá. É de Aruandê, salve Saravá.